Música Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna Carolina, seja bem-vindo a mais um vídeo, gente Hoje eu vou gravar pra vocês a surpresa que eu vou fazer pro meu namorado Eu coloquei uma mesa aqui no meu quarto, tá aqui Aí eu vou organizar ela todinha, arrumar, dar aquela geral no quarto que tá uma lavincinha aqui E vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Faz tempo que eu não tô fazendo vídeo porque é preguiça mesmo, não tem muito conteúdo pra mostrar Quando tem eu vou mostrar Porque se for pra fazer alguma coisa sem conteúdo é melhor não fazer Olha aqui Gente, olha esse urso que ele me deu Olha que perfeito Olha isso Ele é lindo Aí eu vou mostrar tudo pra vocês, detalhe por detalhe Tudinhos, presente dele Mas cachorro da latinha ignora É Mel e Rick E aí eu vou mostrando como que eu vou montar tudinho Tá bom Gente, olha como que tá ficando Eu coloquei velas Aí eu coloquei esse coraçãozinho que é de... É uma anzinha Aí eu coloquei aqui, ó Pra amanhã Por que pra amanhã? Porque hoje meu namorado vai trabalhar Então a gente vai se memorar amanhã Aí eu comprei esses negocinhos aqui Que amanhã eu vou abrir, né? E colocar tudo no prato Já tá o prato aqui, ó A colher que eu fiz um bolo Isso daqui é pétala de rosa Eu vou estourar E espalhar pelo chão Aqui eu vou colocar bala E aí eu tô arrumando aqui, ó Tá ficando assim E aqui na sacolinha Tem os presentes dele Eu comprei uma garrafinha Aí ali tá uma blusa Um álcool em gel, né? Que nesse momento Não pode faltar Um perfuminho Um creminho de rosto Tem essas coisinhas Que é bem necessário pro dia a dia E aí eu tô arrumando Falta pouca coisa E tá ficando desse jeito É bem simplesinho mesmo Mas é de coração Ó, eu tô montando Aí eu vou colocar aquelas velas Que tá ali No chão E o coração Eu não sei se eu vou deixar na mesa Ou se eu vou colocar no chão Ó Aí eu já deixei o prato aqui A colher Pica o meu bolo Copo Os docinhos As velas Tá aqui que eu vou arrumar amanhã Tá aqui que eu vou deixar na mesa Rodrigo, você nem olha a parede, né? Uhum O que que você tá escrito? Eu tava lendo pra agora Gente, eu já vou no mestre Tchau 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 Tchau